Fala pessoal, aqui é o Adriano por Pegando as Estradas, tudo bem com vocês? Estamos hoje para fazer mais um passeio aqui com o Clube da Raposo E eu estou aqui com o Edson Nery, que é o presidente do Clube da Raposo Tudo bem Edson? Tudo bem Tudo bem, eu gostaria de saber o que é o Clube da Raposo O Clube da Raposo é um grupo que nasceu para passeios motociclísticos Hoje o grupo conta com mais ou menos 40 pessoas ativas E no grupo principal de pessoas interessadas temos quase 200 pessoas É um grupo que nasceu principalmente valorizando as pessoas, os seus integrantes, muito mais do que as motos A moto é um mero detalhe A gente se preocupa muito hoje com a nossa amizade, em formar uma família E acima de um grupo, uma comunidade, onde todos podem contar um com o outro Podem se ajudar, sair, participar de cafés, de aniversários É realmente se conhecer Interessante E me diga uma coisa, por que o nome Clube da Raposo? Na verdade, o Clube da Raposo nasceu de um ponto de encontro para um evento de Maxins Isso há dois anos atrás E nesse ponto de encontro marcamos exatamente na rodovia Raposo Tavares E nesse ponto de encontro tivemos a ideia de continuar rodando, fazendo alguns passeios E quase dois anos depois, aqui estamos Com um grupo já organizado, estabelecido, com as suas regras, organizado E o nome ficou, Clube da Raposo Bacana E se tiver alguma pessoa interessada no grupo, como é que ela faz para entrar em contato com o clube? Basta entrar no nosso Instagram, tem um link na nossa Bill Clicando lá já vai ter acesso a um grupo geral de passeios É um grupo moderado, onde só os administradores publicam os passeios Entra lá no PV, conversa com a gente Que a gente explica de como funciona A gente passa um pouquinho das informações principais Lembrando que hoje o grupo, ele tem um perfil bem definido Amizade, liberdade, respeito, união São os nossos quatro pilares É um grupo familiar, onde todo mundo se gosta, onde todo mundo se respeita Se você faz parte desse perfil, se você gosta, se você se enquadra Venha andar com a gente Não temos problemas com motos, estilos, scooters, customs, enfim Qualquer modelo de moto Bom pessoal, então é o seguinte Agora eu vou falar um pouquinho aqui do passeio que a gente vai fazer hoje Nós vamos para a represa de Itupararanga E vamos depois para o ranchinho do Turquinho O caminho que a gente vai seguir é aqui pela Raposo Tavares Depois nós vamos pegar Bugiro Nacal, sentido São Roque Passaremos pela cidade de Ibiúna Piedade E depois nós chegamos na represa E depois todo mundo com fome vai comer lá no ranchinho do Turquinho Até mais, um abraço Música Música Se inscreva no canal 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 E eu estou aqui com a Renata E a Helena E aqui com o Márcio do Pegando Estradas A gente vai bater um papinho com elas aqui Sobre o passeio Renata e Helena, o que vocês acharam do passeio do Clube da Raposo? E de moto foi o meu primeiro Passeio de moto, assim, grupo, grupo grande Como foi esse Eu achei bem legal, achei o mais interessante que a gente passou por estradas, assim, bastante arborizadas Com, assim, bastante visual, ou seja, essa interação, né? De você estar pilotando junto a um lugar bonito, pra mim é essencial É isso que você está colocando na nossa filosofia de moto, turismo, que é o que você está colocando Não necessariamente importa o destino ou a rota mais rápida, mas sempre a rota mais interessante Então a gente sempre fica vasculhando o mapa, procurando estradas interessantes pra fazer E você, Renata, o que você achou também? Qual a sua... O que você achou dessa experiência junto? E só um parênteses, a Renata é a primeira... Além de ser o primeiro passeio que você está fazendo É o meu primeiro passeio com o Raposo e eu tenho quatro meses de habilitação Quatro meses só que eu piloto moto E o que você... Eu, assim, e a Helena, né? Pouquinho tempo também, né? É, só uns quarentinhos É, quatro meses de pilotagem e quarenta anos de pilotagem Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu... Foi uma primeira... Minha primeira viagem, assim, num grupo e uma viagem longa Eu confesso, assim, que a gente fica um pouco com receio Mas toda a organização do grupo, as informações que foram colocadas no grupo Eu me senti bastante segura E o trajeto, além do passeio ter sido incrível Eu senti muita segurança porque eu vi muita, muita união Ninguém ficou querendo passar ninguém, a sinalização Então, assim, eu me senti tão à vontade que eu não tive em nenhum momento medo Do receio, eu senti muita segurança E eu gostei bastante, vim muito tranquila E o passeio foi sensacional, parabéns Isso é bom, né? Que você vai destravando Essa questão de... Sim, adquirindo experiência E vai pegando segurança, né? E domínio de andar de moto, né? Que a gente tá fazendo a entrevista exatamente isso com vocês Que a gente achou muito importante essa opinião de vocês Que a gente já tava conversando aqui no restaurante Por isso que a gente tá fazendo essa entrevista E é legal esse movimento, né? Das mulheres que já procurando a moto, as scooters Tá vindo a mulherada Tem vários grupos, né? De mulheres Quais são os grupos de mulheres? Alguns aí só pra... Tem as aceleradas, né? Que hoje a gente tá tendo um evento A gente até falou delas, né? Tem vários grupos agora Vocês falaram que vai ter um agora, né? Também um passeio... Eu vi nas redes sociais que haverá um passeio Pra subir até a Serra da Manutenção, né? A Estrada da Manutenção E só com mulheres... Aliás, só com mulheres não As mulheres não vão pagar Porque é o dia da motociclista feminina Mas é legal isso Que as mulheres estão se unindo E formando grupos, né? Sim, formando grupos Só de mulheres Sim, sim Isso é um incentivo, né? Pra aquelas que estão com medo Com receio Pra que saia dessa imagem que é só homem, né? Porque assim, a gente sabe... Quebrar isso É, e o ambiente feminino já vem com as garupas Mas a gente fica muito feliz de ver pilotando É Eu mesmo Eu por muitos anos eu fui garupa Mas eu sempre tive vontade de pilotar E aos 46 anos eu tive coragem de dar esse primeiro passo E eu ouvi muito Nossa, mas você tem 46 anos Você vai começar a andar de moto É perigoso É isso, é aquilo E eu falei Não, eu acho que... Eu vejo aí o pessoal de motoclube Os veião E eu falei Cara, é tudo... Eu falei Meu, eu posso também Eu quero sentir isso E de gosto de você ficar em casa lá É Sem fazer nada Sofrer do doente Exato Tanto que eu comprei a minha moto Eu falei Eu vou comprar a vista Usei o seguro do meu carro Falei Eu vou... O não eu já tenho Eu vou experimentar Se eu não gostar Eu vindo a moto É, é simples Não vou vindo a moto Não, e assim, né? O Pegando Estrada Você vê Ele é um canal voltado realmente A estrada em si Não só o passeio de moto Mas assim Onde ir Onde comer Onde passear Isso E viajar Então assim É claro que esse aqui É um movimento de um pequeno passeio A gente tá falando aí 240 quilômetros de volta Isso Pra mim dá um pouco mais, tá? Que eu venho de Guarulhos Tá dando 340, tá? Então eu vou dar uns 300 quilômetros pra ela Mas assim O mais interessante Eu acho que é isso Aos poucos Vocês vão ganhando essa segurança Pra fazer longas viagens É o que a gente Já vem praticando Isso Tem no nosso grupo lá Do Pegando Estrada Já tem uma menina Que participa Já viajou Viaja sempre com a gente Vamos citar ela a Elaine, né? A Elaine A Elaine O incrível que pareça Até contando uma historinha à parte A gente parou num posto de gasolina No sentido do Rio do Rastro E uma pessoa falou Ah, é a Elaine Conhece Caramba, você tá Conhecida no nível Brasil Paramos num posto Não sei aonde No fim do mundo E ela era garupa também, né? Ela já foi garupa E tal E daí ela pegou a moto E tá vindo Ela pegou uma moto de baixo cilindrado Agora pegou uma média E tá Já fez passeio com a gente Já fez viagens com a gente Mas assim É legal assim É, acho que o mundo Esse mundo da moto Com a mulher Acho que a gente tá muito feliz Com o movimento Eu tô amando E fico feliz com vocês Aí participando com a gente Isso aí Obrigada Isso aí Fora que eu conheci a Renata, né? É, olha aqui Aí já se tornaram amigas 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 vamos rodar, né? Assim, são afinidades É isso aí Tá bom, pessoal? Então até o próximo vídeo Obrigado Tchau Gratidão Tchau 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 Tchau